Sou eu que mando nessa praia Ah é? Estou atrás de você Valeu por tudo Esse cara aqui não tá legal não hein Sobdaqui meu Sobdaqui mano Sobdaqui Subdaqui Sobdaqui Sebdaqui Aí Novata Oi A grana do lanche Agora Irmão, a violência resolve coisa pra caralho Senta com a gente, Dani Essa é a nossa nova paciente Daniele Monstar E você tá rindo, seu animal? Jogou o cara lá pra puta que pariu Jake, foge Fala Lobinho, fala Lobinho Fala Lobinho Lobinho Parece até que arrancaram meu coração Eu tirei um caco de vidro da porra do meu olho Eu pulei de um arranha-céu Usando uma capa de chuva como paraquedas Esse braço foi arrancado completamente E eu reimplantei usando esse outro braço Eu não consigo entender que alguém acredita num papo desse Oi, coelho Não, tô cheio de fome O que aconteceria se, por um motivo desconhecido Alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? A 100%? Isso Cara Minha teoria é a seguinte, velho Se as chamas chegarem até aqui Eu entro dentro do chuveiro e ligo o chuveiro, mano Não dá pra morrer queimado tomando banho Você não viu nada Pega uma peste de uma lata e vai pichar Fica de olho, bicho Uma tarata no cu pra ver se picha por dentro Tente relaxar Vai se sentir esquisito Estou com esta esmeliladeira Cumprindo o Alex Frey Vou fazer agora esse teste Querida bola mágica de mentira O Ted um dia vai ser um homem? Zero resultados encontrados É, aí é foda Deixa eu assinar isso aí Alguém gostaria de falar? Sam? Eliana? Não tenho nada a declarar nada A Lola pediu pra vocês limparem as teias que vocês atiraram Ai, me desculpa, Lola Limpo? Claro Eu vou pra cama Boa noite, Lola Boa noite, Lola do Nade Vai haver um colapso cataclísmico Que vai destruir todos os seres vivos No raio de 160 quilômetros Isso dói O que faz no meio da estrada desse jeito? Eu ouvi anjos Tu tá louca, né? Maria Sua nota é C Muito bonita Mas eu quero ver mais dessa dança E Brandy Reprovada Eu tenho azar no jogo Azar na sorte Treinamos assassinos aqui Não sacos de pancada Azar no azar Já dá pra cortar essa da lista Exumar a cova do Superman Feito Ele era meu herói Foda E isso não significa Nada Cara, eu vou matar ela Quando ela estiver dormindo E acorda pra eu ver Faz isso comigo não Umas coisas sobre mim Que você não sabe Que você é traficante? É o crime É nóis Sargento Sabia que o senhor é muito bom em rabiscos? Sabia não Quem é você? Isso não importa Você é Jim Winchester Eu ouvi a sua prece E eu estou aqui pra ajudar você Quem está correndo risco maior? Ele gosta da cadeia Vocês trouxeram o dinheiro Não trouxeram? E eu Joga esse dó Tá, olha só Eu não quero desculpinha não Tá bom? Não tô ligando pra trânsito Já tem mais de meia hora Que eu pedi essa pizza aí Tá bom? Vai da merda Vai da merda Primeiro pack Ela me mamou Segundo pack Nós dois transorro Terceiro pack Ela quase gozorro No quarto pack Caralho Se manda Dorme filhinho do coração Tá, falou A menos que receba uma ordem direta do Boyle Vou ficar aqui parado, imóvel Feito um espantalho que levou um golpe de ar Parece um idiota Eu tô congelado Ah, eu jamais teria adivinhado Fiz doutorado na Universidade de Indiana Ah, isso faz mais sentido Não se preocupe, eu vou devagar O cara tá me tirando Só isso Alguém realmente fedeu a coisa toda Alguém fedeu tudo Por que eu não consigo dizer fedeu? Se tá tentando falar um palavrão, não pode Como é que é? Isso é uma emergência Eu não quero te machucar Espera aí, amor Claro que quero Machu... Me desculpe Mas esse é o momento mais divertido da vida de vocês Então daqui pra frente só vai piorar, sim É, vai Minha vida é a merda É o Hudson Hudson É, é ele Vou deixar ele entrar Aí, tu não curte cogumelo não, cara? Uma é a história, homem Más ideia Ô, Beto 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 Eu tô bravo Segui Busquei Acreditei Corri Posso ver Pra onde Se você tocar, falar ou pensar na nossa filha de novo Eu juro que eu te mato Eu vou processar você Vocês não são nem pais dela Ah, quem não é mãe faria isso? Minha porra, porra Você tem que se acalmar Desculpa, mas eu não posso Você pode sim Olha, não adianta vir com essa porcariazinha Zen de yoga Escuta aqui Se você entrar em pânico vai ficar aberto à possessão Você precisa se acalmar agora mesmo Fala aí, galera Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar o meu contato comercial Lá você pode divulgar seu canal Curso, aplicativos Quem tem contato pra negociarmos É só isso Valeu, tchauzinho